olá mais uma vez bem vindo ao canal 60 dicas da vasti hoje eu estou já alojada aqui na bahia ontem cheguei à noite cansada comi uma tapioca e fui dormir porque estava muito cansada cansa aeroporto cansa viu foi muito bom daí cheguei aqui no calypso in que é o onde eu fiz a reserva é um são chalés tá tem dez dez chalés e essa unidade aqui em trancoso tem três calypso três hotéis calypso in é a rede calypso é tem vários tipos de acomodações nesse que eu estou são dez chalés é é aconchegante ele é acabamento rústico mas muito limpinho muito arrumadinho muito bonito é no meio da natureza eu vou mostrar pra vocês o quarto ele tem é ar-condicionado tem frigo bar tem é uma camona enorme pra dormir e tem uma sacada uma sacada que tem rede olha lá rede que dá sim pela natureza aqui tem bastante coisa assim verde é um lugar muito bonito muito bonito aqui olha é a sacada do meu quarto aqui olha lá o quarto que eu estou hospedada tá então é é bem legal bem bacana gostei amanhã eu filmo pra vocês é que hoje eu fui tomar café da manhã o café fica lá ao lado da piscina e eu subi sem a ó meu sem a minha filmadora aqui mas o café muito gostoso sim uma variedade grande servem assim na mesa é muito legal muito bacana agora vocês não sei se vocês estão notando está chovendo então tem que esperar um pouco disse que aqui assim chove passa abre o sol então depois eu vou nós vamos eu vou pra praia né eu disse nós que tem uma amiga que mora aqui em trancoso ela vai passar me pegar pra gente conhecer alguns lugares aqui em em trancoso ela mora aqui na bahia andréia andréa velardo vai passar pra me pegar e e daí a gente vai dar umas voltas aí pra conhecer a região tá então até mais continue comigo que eu vou dar as dicas aí pra você tá bom vai vai e aí e aí